Olha, a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de furtar celulares e não se espante com o número de pessoas presas, viu? O repórter Leonardo Ferreira tem uns detalhes para a gente. Foram quatro meses de investigação para a polícia descobrir como funcionava o esquema. Até agora, 17 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de furtar e roubar celulares em festas. O grupo criminoso atuava no DF e em vários outros estados. Os autores se conheciam, faziam uma parceria, agiam em uma forma de sinergia, né? Cada grupo atuava de forma a somar as forças ali para agir em determinado evento. As investigações apontam que a quadrilha era muito organizada, com funções estabelecidas. Os criminosos viajavam de avião para participar de grandes eventos e voltavam de carro ou ônibus com dezenas de celulares. Segundo a polícia, em apenas uma festa, na parada LGBT em São Paulo, o grupo roubou 45 aparelhos. Esbarravam na pessoa, criavam uma confusão, simulavam alguma coisa para que conseguissem levar o telefone sem que a pessoa percebesse. Mas, caso essa pessoa percebesse, eles entregavam esse telefone para um terceiro ou para um quarto parceiro, que então passava para alguém ocultar nas vestes. Eles geralmente usavam a calça legging e ocultavam esse aparelho nas vestes para sair do evento. A quadrilha contava ainda com dois motoristas de aplicativo de transporte para ajudar no deslocamento nas cidades. Os criminosos chegavam a participar de três festas por semana. Em cada uma, o lucro com o roubo dos aparelhos chegava a 30 mil reais. A nossa preocupação maior é que a gente realmente dissemine essa expectativa de que as pessoas tenham que ter a cautela ao adquirir o aparelho. Aparelhos celulares são facilmente revendáveis, né? E a gente precisa entender exatamente como a pessoa chegou a adquirir esse aparelho e, a partir daí, identificar se a conduta é ou não, enfim, passivo de criminalização. Os bandidos vão responder por associação criminosa, furto qualificado e receptação. Se condenados, a pena pode chegar a mais de 20 anos de prisão.